Eu sou Glaucene Lara, jornalista e trabalho na TV Senado há sete anos. Em junho do ano passado, nós viajamos à Venezuela com uma comitiva de senadores da oposição. Eles foram visitar presos que se opõem ao regime do presidente Nicolás Maduro e verificar a possível violação de direitos humanos. Já na semana seguinte, retornamos à Venezuela com os senadores governistas dessa vez e fizemos uma cobertura com a mesma isenção e equilíbrio da semana anterior. E as duas viagens tiveram como resultado a marcação de eleições parlamentares na Venezuela realizadas em dezembro do ano passado e a libertação de presos. A TV Senado acompanhou tudo isso e fez parte dessa história.